Fala povo, 110 quilômetros hoje, feriado, treininho de longão, de montão baixo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, amém? Bora, amém? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O pessoal parou aqui agora para tomar uma água, já foi aí 55, 60 quilômetros, por aí. E agora a gente vai terminar o treino e vamos para cima, né? Tchau, tchau. 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 Tchau.